Olá pessoal aqui quem vai ficar aqui? Eu amo o meu canal e hoje eu estou com muito para vocês e... eu não sou rádio e estou me ouvindo todos os olhos estão ouvindo mas quando eu não entendi essa música eu vou falar que você me dê uma música que você me diz que eu vou bater eu tô aqui eu tô sentindo eu vou pinte o seu cabelo amanhã e bora pro vídeo me dê essa música eu pinte o seu cabelo agora e amanhã até hoje e amanhã eu vou pintar você dê essa música entendeu? ai fui bora pro vídeo bora me dê uma música eu pinte o seu cabelo o 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